Música Xincugunha e Zika são várias operações e hoje é uma mobilização envolvendo o exército, a marinha e a aeronáutica nos 26 estados e no Distrito Federal Também com a participação dos militares já treinados na erradicação dos focos e criadouros de mosquito Outras etapas se seguirão, a que hoje nós estamos executando, para reduzir o alcance da multiplicação dos mosquitos e portanto da tragédia que pode representar para as pessoas, principalmente para as mulheres grávidas, a ação do vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti Sra. Ministro, a dificuldade que o senhor relatou são as casas vazias, aqui na capital paulista um terço das casas visitadas estavam vazias, como é que vai ser essa mobilização a partir disso? Exatamente, por essa razão, para contornar o obstáculo de residências ou de estabelecimentos ou terrenos fechados ou não habitados É que alguns estados já possuíam legislação que autorizava a entrada do agente público nesses locais e agora a Presidente da República com uma medida provisória resolve definitivamente e nacionalmente essa dificuldade Ou seja, os agentes públicos poderão entrar em locais que estejam ou abandonados ou sem a presença dos proprietários para a aplicação dos agentes que contenham a multiplicação do mosquito Agora, ministro, o envolvimento das Forças Armadas vai ser permanente ou só nessa próxima semana? Como é que se vê isso? Nós já estamos envolvidos permanentemente com aqueles integrantes das Forças Armadas que foram treinados para a aplicação de larvicidas, para a aplicação de inseticidas ou para acompanhamento dos agentes de saúde Cuja autoridade se soma a presença de integrantes das Forças Armadas em alguns estados, como o Acre, nós já participamos desde 2005 desse esforço Nós vamos contar com 50 mil integrantes treinados para o combate direto ao mosquito Esses integrantes estarão naturalmente submetidos às exigências e às necessidades do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais de saúde e das secretarias municipais de saúde Porque são essas instituições dos municípios, dos estados e da União que coordenam, distribuem, sabem onde estão os focos principais a serem combatidos Não basta você saber na cidade o índice de presença desse mosquito, é preciso saber qual é o bairro onde há incidência maior, naquele bairro qual é a rua E a partir daí, naturalmente, nós participamos com a nossa presença, embora, como disse, seja uma atividade subsidiária Ou seja, nós não somos uma instituição de saúde pública, nós somos instituições de defesa do país E agimos subsidiariamente em apoio e, quando treinados, agimos diretamente, mas subordinados à instituição que comanda o processo de combate ao mosquito Que é o Ministério da Saúde e as secretarias municipais e estaduais de saúde Obrigada, ministro Obrigada Mais alguma coisa, gente? Beleza Obrigada Oi, Brana Muito obrigado a vocês Obrigada 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 Obrigada